O Telescópio Espacial Spitzer, que está com os dias contados, que vai encerrar suas atividades em 30 de janeiro de 2020, está em operação desde 2003. Ele vê o universo na luz infravermelha. Na última década, o observatório foi prejudicado porque ficou sem refrigeração, mas o instrumento ainda oferece uma janela valiosa para o início da história do universo. Devido a sua sensibilidade infravermelha, o Spitzer pode ter uma visão impressionante das nebulosas, das nuvens de poeira e do gás espalhado pelo universo. As estruturas verdes na recém-lançada imagem são nebulosas, com estrelas espalhadas dentro delas, incluindo um grupo chamado Cepheus C, à esquerda, e um chamado Cepheus B, no canto superior direito. Também em exibição na imagem estão um aglomerado de estrelas e pilares, dos quais a nebulosa da esquerda parece estar emanando. Os dois pontos, muito brilhantes próximos ao canto inferior direito da imagem, representam uma nebulosa jovem, e acima deles, o arco vermelho representa uma onda de choque de gás criado pela estrela azul abaixo dele, uma estrela chamada Fugitiva. A imagem de cor verde baseia-se em dados recolhidos por dois dos instrumentos do Spitzer, mas apenas um deles ainda está trabalhando hoje em dia. O outro precisava ser mantido refrigerado e está offline desde 2009. Comparando a visão do Spitzer de Cepheus C e B, tomadas com e sem aquele instrumento, mostra o impacto da perda deste instrumento. Quando faltou o segundo instrumento, o Spitzer não pôde ver a estrela fugitiva e nenhuma estrela massiva que forma uma ampulheta avermelhada no meio da faixa da nebulosa do lado esquerdo. A principal missão do Spitzer foi projetada para durar dois anos e meio. O telescópio continuou funcionando a plena capacidade por mais três anos e meio, antes de ficar sem a refrigeração. Em uma avaliação recente do projeto, a NASA decidiu encerrar a missão em 30 de janeiro de 2020. Os cientistas já estão de luto pelos últimos dias do Spitzer. Ele permite avanços inovadores em nossa compreensão de sistemas planetários em torno de outras estrelas, a evolução das galáxias no universo, próximo e distante, a estrutura da nossa Via Láctea, a variedade infinita na vida das estrelas e os constituintes do nosso sistema solar. Isso dá ao telescópio apenas oito meses para fazer o maior número de observações possíveis. É claro que mesmo depois que o Spitzer se desligar, os cientistas poderão acessar os dados coletados ao longo de sua carreira. Espero que tenham gostado do vídeo. Se gostou, deixe o like, se inscreva no canal, compartilhe o vídeo nas redes sociais. Um agradecimento especial a todos os inscritos. Um abraço a todos e até o próximo vídeo. Um abraço a todos e até o próximo vídeo.